Vai batendo com frequência, vai dançar e lenta Vai ter sugestão, vai batendo com frequência Vai dançar e lenta, vai dançar e lenta Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é batido, 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 batido Ele é batido, vem, 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 vem da paz Aqui pra tu ver se você tem a fome Highland, Highland, decomédia, roubamos o teu size Sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da vida Highland, decomédia, também roubamos o teu hype